Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada Hoje um vídeo muito bacana Uma estratégia e uma briga até o final, cara O final desse vídeo é muito top Você vai ver que foi coisa de maluco, rapaziada Mas, trouxe aqui pra vocês E não me venham com papagaiadas Eu tô ouvindo muita frescurinha de Bruno Clash, só traz replay! Não me venham com papagaiadas Para com essa frescura E quem tá fortalecendo, tamo junto, rapaziada É isso daí E é o seguinte Hoje um ataque muito louco Uma batalha muito top do Pedro O Pedro me chamou e falou Cara, uma batalha muito show de bola E aí eu vim aqui trazer pra vocês Essa batalha que teve um final impressionante Incrível, rapaziada Aquelas coisas que você fala Mano, que você termina com Ó O estômago vem na boca, mano Imagina como ficou o negócio, cara Então você vai vendo ali o Pedrão Chegando junto Tentando destruir essa Bomb Tower É muito chato Bomb Tower e morteiro na tela Então, cara Se você utiliza isso daí Eu te acho muito chato, mano Pelo amor de Deus, rapaziada Você é louco Esse negócio de Bomb Tower E morteiro No mesmo deck, cara É um absurdo Um absurdo, mano Eu não admito isso Rapaziada É muito treta mesmo E é complicado Você conseguir ganhar deles Com facilidade Normalmente Quando eu coloco Uma Bomb Tower na tela Eu já falo Essa vai demorar Essa vai ser treta Essa não vai ser fácil, cara E o Pedrão Conseguiu pegar ali Um cara exatamente Dessa forma Com morteiro E Bomb Tower na tela Imagina se a vida dele Foi fácil Ele pegou esse cara E o... Roubar o 031 É... É mais ou menos Isso daí, né É isso daí O nome do cara Vai saber o nome desse maluco, né E aí o Pedrão Tentando colocar Os combos aí Com Bárbaros e corredores Pra tentar destruir Rapidamente o morteiro E quem sabe O corredor chegar Até a torre do adversário Só que nesse caso Por exemplo Ele só conseguiu Dar uma martelada Então não deu certo Esse combo dele E aí o cara Vindo sempre com o corredor, mano E fazendo certinho Jogando o corredor E conseguindo Dar um pouco de dano Ali na torre Da esquerda Do... Do Pedrão Dessa vez ele conseguiu Se defender um pouco mais E o cara não conseguiu Chegar na torre dele Mas Você vai ver que o cara É chato, mano A estratégia chata da porra Olha lá o morteirão De novo o morteiro De novo o morteiro Na torre da esquerda Cê é louco Que doideira E aí o cara ali em cima Tentando sair com Um soldado dele ali E colocou o corredor De novo Cê é louco Agora vai, hein E olha lá A estratégia do Pedro Foi agora Dessa vez Foi congelar o corredor E aí ele morre, né Porque ele tá tomando dano lá E aí congelado já era O cara mete na sequência O cara mete na sequência Um foguetão E você já vai ver Que a estratégia dele Vai ser no morteiro E no foguete Até o fim Você vai vendo ali Uma estratégia muito chata Desse cara Cê é louco Muito, muito chato E aí você tá pelo menos Conseguindo ali Ter a ideia De que o cara Não tá soltando flechas, né Então com isso Os servos podem ser Uma arma boa É uma dica, né Rapaziada Então você percebeu Que o cara não tá utilizando Flecha nos seus servos Ele provavelmente Não tem as servas Eles não tem Olha Noobzão Ele não tem as flechas Na No deck dele E aí com isso acontece De você poder utilizar mais Os servos E chegar junto Com os servos lá na torre Que aí, cara Aí é o segredo E foi o que aconteceu Você vai vendo ali, ó O Pedrão colocou os servos na tela E os servos junto com os goblins Vão derrubar o morteiro E a tela tá acabando ali, ó A batalha tá acabando E aí vai chegando ao final Na hora que tiver caindo Dá uma olhada nesse final Olha esse fim Vai derrubar Derrubou lá em cima O cara soltou foguete Meu Deus do céu Que final Se inscreve no canal Deixa aquele like É nóis Fui Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti